Em discussão as atas, aqueles que tiveram alguma discussão, não havendo, em votação, os que concordarem permaneçam como estão, aprovados. Vamos iniciar a discussão da votação das matérias constantes. Requerimentos. Eu sugiro aqui, quero colocar em apreciação no plenário, a votação em bloco dos requerimentos. Aqueles que concordarem permaneçam como estão. Requerimento número 1, primeiro, requerimento 91, 2019, do deputado Bosco Costa, que requer a realização de audiência pública para debater o projeto número 789 de 2019. Requerimento número 95, 2019, do deputado Alceu Moreira, que requer a realização de audiência pública para debater os impactos na agricultura na discussão do acordo da União Europeia com o Mercosul. Requerimento número 96, barra 2019, do deputado Celso Maldaner, que requer a apreciação da proposta de trabalho da subcomissão permanente destinada a acompanhar a avaliação e propor medidas sobre a produção de leite no mercado nacional. Subleite. Requerimento número 97, barra 2019, do deputado Heitor Schuch, que requer a aprovação de moção de apoio à manutenção do direito de aposentadoria especial do trabalhador rural no âmbito do texto da proposta de emenda à Constituição, a PEC nº 6, de 2019. Requerimento número 98, barra 2019, do deputado Evandro Romã, que requer a realização de audiência pública para promover discussão sobre alimentação e saúde no âmbito da subcomissão permanente. Requerimento número 99, barra 2019, do deputado Nery Geller, que solicita a realização de mesa redonda para discussão do tema Nova Lei Geral do Licenciamento Ambiental. Requerimento número 100, barra 2019, do deputado Arnaldo Jardim, que requer a realização de audiência pública em conjunto com a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável para tratar da Política Nacional de Pagamento de Serviços Ambientais, o PNPSA. Requerimento número 101, do deputado Zé Mário Schreiner, que requer a realização de audiência pública para tratar sobre a criminalidade e segurança no campo. Requerimento número 102, barra 2019, do deputado João Daniel, que requer a vossa silência com base no regime interno da Câmara dos Deputados, a realização de audiência pública para discutir temáticas terra, território, diversidade e lutas, objetivando discutir as questões vinculadas ao direito da terra, a produção da agricultura familiar e biodiversidade. Aqueles que concordarem com os requerimentos em bloco, permaneçam como estão, aprovados. Projeto... Projeto... 96, 97, do Cristiano do Vale. Eu queria também subscrever o projeto 101. Requerimento 101. É. É o da Segurança Criminalidade do Meio Rural. 101 também, presidente. 101, Cristiano do Vale. Aceito, com o maior prazer. Então, Chuc... Se o presidente Zé Mário aceitar... Então, já está aceito, Cristiano do Vale. Então, Chuc... Eu gostaria que você presidisse aqui o próximo... A próxima... O projeto é teu ou o senhor é o relator? Eu sou o relator. Ah, muito bem. Muito bom dia, senhoras e senhores, colegas parlamentares. Dando sequência à nossa ordem do dia aqui, temos requerimentos sobre a mesa que requer retirada de pauta. Nos termos do artigo 117 do Regimento Interno da Câmara dos Deputados, requer a vossa excelência retirada da ordem do dia da proposição PDC. PDL 1104 de 18, item 13 da pauta. Isso aqui é a solicitação do nobre colega deputado Evair de Mello. E também do deputado Marcon, que requer a retirada de pauta. O PDL é o mesmo item que já acabamos de citar aqui. Então, o item 13 da pauta está... Precisa votar? Os parlamentares que... Peço o deputado Evair para justificar. O deputado proponente, o senhor pode justificar até para esclarecer para todos? Não precisa? A pedido do autor. A pedido do autor? Deputado Zé Mário. Zé Mário, então a palavra está contigo. Nobres deputados, esse PDL, o número 1104 de 2018, da propositora do deputado Jerônimo Gerg, ele visa sustar a instrução normativa número 2 de fevereiro de 2018. E essa instrução normativa, ela trata da certificação vegetal dos nossos produtos. É importante nós ressaltarmos que essa certificação, ela foi fatiada em blocos de produtos de origem vegetal. E visto a importância, é claro, do PDL, mas visto a importância do assunto, nós procuramos construir com o Ministério da Agricultura uma nova instrução normativa, que passa a vigia agora, fatiada a partir de agosto de 2019, de forma que os produtores rurais possam estar se adaptando a ela. E é importante nós ressaltarmos que a instrução normativa e a certificação vegetal, ela é extremamente importante. É claro que, ressalvado aqui a dificuldade, principalmente de pequenos produtores, está se adaptando, mas junto com a consultoria legislativa aqui da Câmara Federal e junto ao Ministério da Agricultura, nós conseguimos construir uma instrução normativa número 2, o número 1 de 15 de abril de 2019, dando prazos para que os produtores rurais possam estar se adaptando. Então, eu penso que é extremamente importante nós estarmos colocando essa matéria em apreciação para que a instrução normativa número 1 de 2019, ela possa estar vigindo e fazendo com que os produtores possam se adaptar, mas também, ao mesmo tempo, nós preservando o nosso mercado. Vocês todos viram relatos da ministra e quem acompanhou a ministra, a China, a Vietnã, a Coreia, podem acompanhar a necessidade de nós buscarmos mercados. E haja visto também que mercados como as frutas do Nordeste, como outros produtos hoje que nós exportamos, e não só para exportação, mas também para o consumo interno, é extremamente necessário nós estarmos mantendo a certificação. É claro, aqui, com a devida indicação, aliás, fizemos uma indicação ao Ministério da Agricultura, fizemos também uma indicação à Anvisa, para que pudesse levar orientação aos produtores. Então, eu acho que a questão maior do PDL é a questão da adaptação dos produtores rurais, principalmente os pequenos, que não têm essa informação, que não têm a informação, mas para que eles possam ter tempo de se adaptar. Então, a nova instrução normativa, ela foi construída a quatro mãos, digo mais uma vez, com esse autor aqui do relatório, com a consultoria da Câmara Federal, e também com o Ministério da Agricultura, de forma que possa atender a legislação, mas também não sacrificar os produtores rurais do nosso país. Muito bem, obrigado. Sr. Presidente, eu tiro o meu requerimento de retirar de pauta. Ok, a mesa aceita isso. Deputado Marcon. Sr. Presidente Heitor Chuc, eu vou fazer uma aliança tática ali com o agronegócio, vou retirar o meu pedido. Vou acompanhar o relator. Retiro o meu pedido de retirada de pauta. Estou retirando. Ok, com a retirada, tanto do deputado Iverde Mello, como do deputado Marcon, o item 13, projeto de decreto legislativo 11-04-2018, deputado Jerônimo Gergen, ele fica na ordem do dia, certo? Vamos ler agora ou vamos pegar o outro? Não, só leva. Projeto de decreto legislativo 11-04-2018, o deputado Jerônimo Gergen susta a Instrução Normativa Conjunta INC nº 2, de 7 de fevereiro de 2018, que trata da raciabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana. Vamos passar, então, a palavra agora ao deputado José Mário Schreiner, que é o relator para a apresentação do seu parecer. Com a palavra, deputado relator. Senhoras e senhores, deputados, eu quero aqui agradecer a oportunidade e passar a leitura do voto em relação ao PDL nº 1.104, do deputado Jerônimo Gergen. Voto do relator. O projeto de decreto legislativo nº 1.104, de 2018, do ilustre deputado Jerônimo Gergen, tem por objetivo sustar os efeitos da Instrução Normativa Conjunta nº 2, de 7 de fevereiro de 2018, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, e da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa. O ato normativo supracitado definiu os procedimentos para que a aplicação da raciabilidade ao longo da cadeia produtiva de produtos vegetais frescos destinados à alimentação humana, para fins de monitoramento e controle de resíduos de agrotóxicos em todo o território nacional, e estabeleceu prazos para cada tipo de vegetal que varia entre 118 e 720 dias. Os prazos de 180 e 360 dias já haviam sido atingidos até a designação deste relator para elaborar de parecer a proposição. No dia 3 de abril de 2019, este relator se reuniu com a Secretaria de Defesa Agropecuária do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento para tratar do assunto. Após informar sobre os problemas relatados na preposição e análise, mas deixando claro que entendia a importância das adequações aos padrões internacionais de restaurabilidade de produtos vegetais, solicitou que o prazo fosse dilatado para que os produtores pudessem se adequar às novas exigências. No dia 2 de maio de 2019, foi publicada a Instrução Normativa Conjunta, número 1, de 15 de abril de 2019, que alterou a Instrução Normativa Conjunta, objeto da proposição e análise, e estendeu os prazos para o início do cumprimento das exigências, constante no artigo 8, de maior dificuldade de implementação, pois obriga os produtores a manter os registros de insumos agrícolas relativos à etapa da cadeia produtiva, sob sua responsabilidade, utilizados no processo de produção e de tratamento fitossanitário dos produtos vegetais frescos, data de sua utilização, recomendação técnica ou receituar agronômico, emitido por profissional competente e a identificação do lote ou lote consolidado correspondente. Segue os novos prazos para a implementação de restabilidade e dos prazos dos produtos vegetais. Então, o que era? 7 de 8 de 2018, passeou a ser 1 de 8 de 2019 e, assim, consequentemente, até o ano de 2021. Existe uma tabela anexa aqui que depois eu posso passar a todos os nobres pares. Cabe a esta Comissão de Agricultura, Pecuária, Abastecimento e Desenvolvimento Rural, a apreciação quanto ao mérito das proposições em seu âmbito de atuação, ou seja, no que se refere ao setor agropecuário e ao desenvolvimento rural como um todo. Nesse aspecto, é importante ressaltar que o autor demonstrou preocupação com os pequenos produtores que precisavam de mais tempos para se adequar às novas regras de restabilidade, sem que o processo de adequação aos padrões internacionais de restabilidade dos produtos vegetais seja desfeito. A Secretaria de Defesa Agropecuária do MAPA foi sensível às preocupações demonstradas e alterou os prazos de vigência. Ante o exposto em que pese a nobre intenção do ator, opino pela rejeição do projeto Decreto Legislativo nº 1104, de 2018, pela perda do seu objeto e convoco os nobres pares a me acompanharem no voto. Sala de Comissões, dia 12 de junho de 2019. Esse é o relatório e aqui eu já anteriormente eu pude esplanar a nossa preocupação e também poder atender aos pequenos produtores e às exigências do mercado interno e do mercado externo. Ok, obrigado deputado José Mário Schreiner que apresentou o parecer. Algum deputado pede vistas em não? Tendo pedido, vamos à discussão do parecer. Quem deseja se inscrever? Ninguém? Então vamos ao processo de votação. Os que concordarem com o parecer do nobre relator permaneçam como se encontram. Aprovado então o parecer do deputado José Mário Schreiner do PDC 1104, de 2018. Cumpri a minha tarefa, presidente. O senhor, por gentileza, reassuma os trabalhos. Eu vou recolher minha insignificância. Obrigado, deputado Heitor Schuch. E também ao senso de humor hoje que está cometido e que isso, sem dúvida nenhuma, contamina toda a nossa comissão. Bom, nós estamos esperando a chegada de alguns relatores de matéria e eu quero aqui passar a palavra àqueles que queiram fazer uso para que a gente possa, à medida em que eles forem chegando, a gente dá continuidade aqui à apreciação dos projetos que estão na pauta do dia de hoje. Deputado Heitor Schuch, com a palavra. Senhor presidente, colegas deputados e deputadas, eu gostaria de fazer um agradecimento e dois convites muito brevemente aqui. Primeiro, agradecer a concordância, a anuência de todos os colegas parlamentares dessa comissão do nosso requerimento número 97 que foi aprovado anteriormente pela manutenção do apoio, perdão, manutenção ao direito a aposentadoria especial dos trabalhadores rurais conforme preconiza a Constituição Federal de 1988, que é um debate da PEC 6 que tramita nessa casa. Sou muito grato a isso, muito agradecido a todos. Segunda questão, amanhã, presidente, nós vamos ter aqui a discussão sobre o tema da PEC 6 nessa comissão, que foi uma proposição nossa que teve a coautoria de todos os parlamentares dessa comissão. Gostaria de convidá-los, temos já a confirmação de seis panelistas que vão abordar o tema sobre essa questão amanhã e gostaria que os parlamentares pudessem participar para brilhantar, para perguntar, sugerir, propor, enfim, essa é a função do parlamento. E, por último, nós conseguimos marcar no Parla Sul, em Montevideo, no Uruguai, no dia 16 de julho, mês 7, o Fórum do Leite, reunindo governos, sindicatos, produtores, indústria, cooperativas, dos seis países que compõem o Parla Sul, Brasil, Uruguai, Argentina, Paraguai, Bolívia e Venezuela, para que a gente possa fazer uma análise mais criteriosa desse tema, uma vez que o Mercosul, presidente, já existe há 25 anos e acredito eu que está na hora de se fazer uma reavaliação, uma rediscussão daquelas cotas, daquelas coisas, todas que foram acertadas há 25 anos atrás, onde a nossa agricultura, pecuária, infraestrutura, o setor da pesca, do desenvolvimento, estava muito diferente do que é hoje. Então, 16 de julho, eu tenho aqui a ciência já de que alguns parlamentares que são dessa comissão, que também participam do Parla Sul, vão estar conosco, mas esse seminário, esse Fórum do Leite, está aberto aos demais parlamentares que queiram participar e partilhar com a sua capacidade e o seu conhecimento. Muito obrigado. Obrigado, deputado Heitor Schuch, e concordo, ipsis literis, com o que foi dito sobre o Mercosul. é necessário uma revisão, haja visto que, principalmente o setor agropecuário, ele tem sempre sido muito prejudicado nessa relação. Passa a palavra ao deputado Marcon. Senhor presidente, senhores deputados, primeiro, agradecer aqui pela fala e registrar a nossa solidariedade aos familiares do nosso presidente do sindicato de Rio Maria. Nosso presidente do sindicato, Carlos Cabral Pereira, que foi assassinado ontem lá no município de Rio Maria. Esse município é conhecido como o anúncio da morte da nossa liderança do meio rural. Em 85, foi morto o presidente do sindicato. de Rio Maria, João Canudos. Em 91, o expedito Ribeira de Sousa. Isso em fevereiro. Em março, o sucessor do expedito foi baleado o presidente do sindicato de trabalhadores rurais. E, em 90, os três filhos de João Canudo foram baleados e dois foram sequestrados. E agora, ontem, o terceiro presidente do sindicato dos trabalhadores rurais de Rio Maria, no estado do Pará, foi assassinado porque é um presidente do sindicato que organizava seus trabalhadores, que defendia os seus agricultores, que defendia o direito dos agricultores. e me deixa transparecer que é uma terra onde tem um líder sindical, um líder popular, se não me engano, foi lá também uns cinco anos atrás que mataram o líder do movimento popular que organizava os trabalhadores na questão agrária. Então, isso, nós precisamos uma hora dessa, que é uma ideia que me chegou agora na minha mente, chamar aqui o ministro da Justiça, se vai para a frente, não sei se vai ser Sérgio Moro ou não, o ministro da Justiça, e nós discutir essa questão da caça às nossas lideranças do movimento popular, do movimento sindical, porque não dá para esta comissão da agricultura ficar de braços cruzados. a gente leva já quase até por costume, no mesmo município, no mesmo estado, de 85 para cá, em 30 anos, três presidentes do sindicato, um foi gravemente ferido, se escapou, graças a Deus, e os filhos de um dos presidentes foram sequestrados, baleados e um foi morto. Então, eu faço esse registro, lamentavelmente, lamentavelmente, mais o registro de morte do movimento sindical, de um presidente e diretor do estado do Pará, da Central dos Trabalhadores do Brasil, a CTB. Esse companheiro que ontem, à tarde, com vários disparos de tiro, foi morto. Com certeza que ele deve estar envolvido contra a reforma da Previdência, contra a destruição da Amazônia, em defesa da Agricultura Familiar, em defesa dos povos que vivem na Alta Amazônia, e é por isso que os nossos líderes estão sendo tombados. Então, nosso repúdio, nossa solidariedade aos trabalhadores, e espero que isso não se repita mais. E nós temos que chamar uma hora dessa, o ministro da Justiça, para discutir aqueles nossos líderes que estão sendo ameaçados de morte, com a morte anunciada e nada está sendo feito. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, deputado Marcon. Passa a palavra para o deputado Marlon Santos. Presidente Mário, eu quero chamar atenção para uma situação, além de lamentar junto com o deputado Marcon essa situação do assassinato do líder no Pará, chamar atenção para algo que essa comissão, ainda este ano, vai ter que tomar providências. E falo também, chamando a atenção da deputada Aline, de todos que se interessam pela situação, e acredito que isso deve ser generalizado dentro da Comissão da Agricultura. A nossa legislação relacionada a melhoramento genético, a questões de biotecnologia, ela está antiquada, nós temos que começar a pensar e repensar a condição do nosso pesquisador brasileiro, nós estamos muito aquém da legislação mundial, presidente, o nosso pesquisador brasileiro, o nosso cientista brasileiro em relação à biotecnologia e melhoramento genético, ele está engessado no Brasil, nós estamos perdendo para legislações de países como a Argentina, por exemplo, faz o Brasil perder competitividade tanto como o grande produtor como para com o pequeno produtor, está muito antiquado. Nós não estamos dando condição de pesquisa para o nosso cientista em todas as áreas desse segmento. Se isso continuar acontecendo, de nada adianta nós estimular de todas as maneiras ou tomar qualquer atitude em qualquer legislação, em qualquer sustação de legislação que esteja comprometendo a nossa competitividade, a nossa produtividade, e mais do que nunca, eu creio que é a hora desta comissão se debruçar com os técnicos da Embrapa, por exemplo, que estão travados, que vai desde a questão do peixe até a questão de melhoramento genético das produções de soja, por exemplo. Fica aqui o registro, presidente, e eu vou começar a fazer estudos mais aprofundados para trazer para esta comissão, porque se aqui não é o fórum adequado, não saberia dizer onde que seria. Obrigado, presidente. Obrigado, deputado Marlo. Eu, se me permite fazer uma sugestão, é de que possa estar requerendo uma audiência pública, e com isso trazer os grandes nomes aqui que possam nos ajudar até achar um caminho de indicação e buscar resolver, é claro, avançando nessa questão. Nós estamos, presidente, corroborando com o que o assinante está falando, estamos até com deficiência na composição dos membros da Centenbio. Nós temos dois ministérios já extintos e seguem ocupando vaga na comissão. O Ministério de Desenvolvimento Agrário, por exemplo. Não existe mais, mas tem vaga cativa dentro da comissão. Exatamente. Isso é absurdo. E sem contar que está totalmente antiquada a legislação. se nós não melhorarmos isso urgentemente, não teremos competidor nenhuma em nenhuma das áreas da agricultura no Brasil. Concordo, obrigado. Passa a palavra à deputada Aline. Peço ao deputado Evair para que possa presidir aqui. Eu vou ter que sair um pouquinho. Deputada Aline, com a palavra. Obrigada, presidente. Obrigada, nobres colegas, pela oportunidade de mais um dia estarmos aqui discutindo o agro do nosso país. Gostaria de relatar aqui à comissão que estive nessa manhã conversando com o nosso secretário Jorge Seif, secretário que cuida da pesca, e fiquei muito feliz, senhor presidente, com as iniciativas, a boa vontade e a questão técnica do nosso secretário. Acredito que teremos aí grandes avanços no setor. Eu que estou fazendo parte também da Frente Parlamentar da Pesca, junto com o deputado Nishimori e demais colegas, e levei a preocupação para ele em relação à portaria número 445, em relação às restrições de muitos espaços que no Brasil é proibido a realização da pesca, mas que no mundo inteiro é possível. E assim nós deixamos a nossa pesca sempre atrás aquém do que nós precisamos. Temos aí condições de crescer muito nesse setor, pela condição que nós temos de água, de estrutura, de mão de obra, de condições de peixe e infelizmente nós estamos aí com uma legislação amarrada, proibindo, inibindo e deixando o setor sem condições de desenvolvimento. Fiquei feliz com o retorno, acredito que nós tenhamos grande trabalho em relação às alterações necessárias, em questão do questionamento, em questão de pautas que nós precisamos realmente levar em consideração. O deputado Magon acabou de falar que nós temos aí muito trabalho e eu tenho certeza disso. Todas as frentes as quais nós participamos, nós observamos a quantidade de demanda de legislações que precisam ser discutidas novamente, para alinharmos ela num viés de produtividade e preservação, para alinharmos numa questão de incentivo para que o Brasil vá para frente e realmente seja a referência que nós tanto queremos. Também gostaria de parabenizar todos os nossos parlamentares do agro. ontem foi um dia de grande vitória para o Brasil, um grande dia de vitória para nós parlamentares do agro e para todos, os congressistas e também nossos senadores que estavam aqui, que pudemos, com humildade, com trabalho, com conversa, chegarmos a um consenso na votação do PLN4, que salvou a vida, sem dúvida alguma, de muitas pessoas que estavam esperando tanto a questão social da Bolsa Família, a BPC, a questão educacional como pesquisas, a questão da instituição, as instituições de ensino, o Instituto Federal, mas aqui ligado à nossa área a questão do Plano Safra, que já estávamos entrando num colapso, num nervoso, porque o setor depende, as pessoas estavam aí na espera e questionando e esperando essa resposta nossa, enquanto representantes legais deles aqui no Congresso. Então, quero parabenizar que ontem, sim, esse Congresso mostrou que nós podemos trabalhar unidos. Nós podemos ter até siglas partidárias diferentes, podemos até acreditar, às vezes, em algumas formas diferentes de política, de ideologia e de definições, mas lá na hora da votação, nós temos que ter uma bandeira só, Brasil e o povo brasileiro. E ontem nós demonstramos isso com muita sabedoria, com muita conversa, com muita dinamicidade. E também gostaria de, mais uma vez, reiterar o convite da Agroleite, do dia 13 ao dia 17, lá em Castro, e dizer, senhor presidente, que nós teremos lá um momento de uma mesa redonda, estamos definindo agosto, estaremos definindo a pauta de discussão, a FPA e a Comissão da Agricultura já demonstraram interesse em participar, teremos a presença de grandes nomes, inclusive da nossa ministra, Tereza Cristina, e vários outros ministros e secretários importantes da pasta do governo, e no que a cooperativa já me passe as pautas que eles gostariam que nós discutíssemos lá, já trarei a esta comissão, para que possamos, realmente, levar conhecimento, levar debate técnico, levar avanços para o setor do agro, tão importante para o nosso país. Então, estou muito feliz em poder colaborar e participar desta comissão, e contem comigo sempre. Deputada Aline, parabenizar pela sua fala, do evento de agosto, de 13 a 17, quero confirmar também, a pedido de vossa excelência, estará junto com a Frente Parlamentar Agropecuária, a Frente Parlamentar do Cooperativismo. E nessa oportunidade, eu deixo um registro aqui, tivemos a oportunidade de realizar esta semana uma reunião muito produtiva com os parlamentares do Estado do Paraná, junto com a OCEPAR, com todo o conselho da OCEPAR, tivemos em Curitiba, numa reunião, num encontro muito produtivo, na última segunda-feira, e o mais rico em tudo isso foi o comprometimento do cooperativismo, de estar assessorando a cada dia mais os parlamentares, para que possam ter conteúdo, para que possam ter bases de sustentação, então o meu agradecimento aqui ao presidente, ao Riquem, que preside a OCEPAR do Paraná, por essa abertura, dando oportunidade para que os parlamentares possam ter uma interação muito próxima às cooperativas, participando das assembleias, desses informativos, e isso é muito importante, nós levamos a ele, como eu que presido a Frente Parlamentar do Cooperativismo, a importância de termos essa proteção na base dos nossos cooperados, dos nossos produtores rurais, para que possamos ter tranquilidade na produção aqui na casa. Então, eu confirmo aqui, junto com a Frente Parlamentar Agropecuária, com a Ministra da Agricultura, nós estaremos também, junto no evento, lhe prestigiando, a honraria, e a OCEPAR também me deu a notícia que é a primeira vez que vai fazer uma reunião do Conselho de Gestão da OCEPAR fora de Curitiba, e será contemplado um evento que a V. Exª tão bem representada aqui nessa casa. E, dado a importância, acho que fui muito feliz ontem no PLN4, uma discussão aqui nessa casa, o deputado Aline também foi muito feliz. Nós temos as nossas divergenças ideológicas, de partidos, de segmentos, mas com a economia não dá para poder brincar. Essa pauta é a pauta que tem que unificar a todos nós. Essa pauta, a pauta econômica, depois a gente divide o bolo. Não dá para dividir o ingrediente de bolo. Se cada um pegar o ingrediente, não vamos construir nada. Portanto, eu também quero agradecer a esse gesto de responsabilidade que o Parlamento Brasileiro deu na noite de ontem, entendendo que a importância disso é para a economia e isso tem impacto direto na vida das pessoas. E, dialogando com o Plano Safra, a ministra esteve ontem na frente do Parlamento da Agropecuária e, imediatamente, após a aprovação do PLN4 no plenário e no Senado, ela já anunciou, então, por próxima terça-feira, dia 18, o anúncio e o início das operações do novo Plano Safra. Portanto, é uma conquista desse Parlamento que faz uma entrega com muita responsabilidade para o Brasil. Com a palavra, agora, eu estou homenageando o nosso partido hoje com a gravata do nosso deputado João Daniel. Ele veio a caráter sabendo disso, e eu também estou presidindo a mesa em homenagem ao reconhecimento a essa militância guerrida aqui nessa casa. Só falta conseguir ligar o microfone agora. Agora. só faltava você não me dar a palavra, faz todo esse elogio e aí não abre o meu microfone, presidente. Presidente, sua gravata está bonita, viu? E o PLN teve apoio da oposição. A oposição aqui nessa casa nunca vai criar problema quando tiver qualquer projeto que beneficie a nossa população. Presidente, só para registrar duas questões. Primeiro, parabenizar e lamentar o registro que o deputado Marcon fez deste triste ocorrido no estado do Pará e, como membro do Nucle Agrário, iremos, da bancada do PT, iremos acompanhar e pedir a Comissão de Direitos Humanos da Câmara para que acompanhe e tome todas as devidas providências. Lamentamos profundamente. Segundo, queria parabenizar que a Comissão aprovou o requerimento de nossa autoria aqui o requerimento para fazermos aqui um debate sobre um tema que na última semana nós tivemos a oportunidade de debater durante o dia da quinta-feira, sexta e sábado com a presença de vários parlamentares desta Casa e desta Comissão onde pudemos reunir para debater um tema importante no Brasil que é a questão do território da diversidade da terra das lutas do povo brasileiro ligado à agricultura familiar ligado à questão da soberania nacional pescadores quilombolas enfim todas as populações do campo que debatem esse projeto para o Brasil. Então quero agradecer e dizer que nós queremos fazer aqui esse grande debate da importância do Brasil em especial dos movimentos o papel da CONTAG da FETRAF o papel da CONTRAF o papel do movimento dos pequenos agricultores do movimento camponês do movimento sem terra de todos os movimentos que engrandecem o nosso país a nossa economia e principalmente a questão da produção de alimentos. Então queria agradecer e fazer um apelo a vossa excelência para retirar tem uma solicitação do deputado Marcon e eu queria reafirmar que vossa excelência pudesse fazer a retirada de pauta dos requerimentos dos projetos que estão na pauta 1415 desta reunião desta comissão que fizesse de ofício senhor presidente se fosse possível para que entrasse na próxima reunião muito obrigado deputado João Daniel o requerimento deve ser apresentado na mesa por escrito mas eu estou falando de ofício presidente é regimental também segundo o regimento da casa não há requerimento então vou fazer agora por escrito por favor eu subscrevo o requerimento do deputado Marcon que já está aí está na mesa o requerimento quero subscrever o requerimento vai ser votado o vossa excelência tem oportunidade de subscrever tudo bem então agora vamos ao Sérgio Mardane que vai falar se não falar do leite nós vamos pedir para falar do leite fala nosso presidente aproveitar esse momento para agradecer aos colegas parlamentares que foi aprovado por unanimidade juntamente com outros requerimentos o nosso requerimento 96 sobre um trabalho que a nossa encabeçada pelo Domingos Sávio nosso presidente onde a subcomissão se reuniu e fez um plano de trabalho com 14 15 itens importantes esse setor tão importante que é o leite aí no nosso Brasil inclusive entre vários itens também a participação dessa subcomissão no agroleite em 2019 que será realizada entre os dias 13 a 17 de agosto no município de Castro na colônia de Castrolandia a pedido da nossa colega Aline também gostaria de destacar que aprovamos então esse plano de trabalho agora já referendado pela comissão da agricultura muito importante e agradecer as contribuições do Ivair de Mello profundo conhecer do assunto do Lúcio Moschini do Heitor Chu inclusive faz parte do Parla Sul e nós queremos levar esse assunto ao Parla Sul e conseguir uma cadeira permanente eu acho que no Parla Sul é fundamental para esse setor tão importante ao deputado Marcão e da nossa deputada Aline entre as propostas apresentadas vale destacar também a abertura de novos mercados as taxas de impostos no setor lácteo que temos que discutir muito bem como as tarifas anti-dumping do leite da União Europeia e da Nova Zelândia ontem estivemos também reunidos com a ministra Tereza Cristina levando a nossa preocupação aqui com o Uruguai e com a Argentina e vamos fazer audiências com o ministro da Economia da Agricultura Relações Exteriores sobre esse tema tão importante então participaremos de seminários e feiras na maioria das regiões do país para identificar qual a situação necessidade e os problemas de cada que cada um enfrenta nesse setor vale lembrar também senhor presidente que esta subcomissão tem como objetivo acompanhar avaliar e propor medidas sobre a produção de leite e seus derivados no mercado nacional o leite está entre os seis produtos economicamente mais importantes da agropecuária brasileira então é um assunto muito importante esse assunto onde evita tanto o êxodo rural principalmente na agricultura familiar nós temos uma preocupação muito grande lá em Santa Catarina porque a sunicultura avicultura deu o êxodo rural foi concentrou muito e essa atividade também se nós não olharmos com muito carinho e darmos a atenção necessária ela vai se concentrar também principalmente no sul do Brasil então é importante preservarmos a agricultura familiar os pequenos proprietários a sucessão familiar na boa agricultura de leite então queremos agradecer o apoio dos colegas e com certeza vamos trabalhar muito em favor desse setor que é tão importante para o nosso país muito obrigado Celso Madani essa presidência reconhece o seu esforço para com a cadeia do leite assim como o nosso presidente da subcomissão do deputado Domingos Sávio um assunto que nos que nos une porque o leite dialoga com todos os municípios do Brasil e naturalmente com a totalidade de todos os brasileiros portanto essa agenda é extremamente importante tendo a vossa excelência conteúdo e competência para junto com o Domingos Sávio nos liderar nesse assunto extremamente importante e agora de Santa Catarina nós vamos subir o continente e vamos para Minas Gerais aqui com o nosso Wilson na nossa Fetaeng e pela gravata eu estou em dúvida se é atlético se é cruzeiro vai para a América assim quem não quer tomar muito partido sou mineiro é América bom dia seu presidente bom dia para todos todos os colegas né é uma satisfação participar dessa comissão que é uma comissão tão importante a gente sabemos todos sabem eu acho que todo mundo tem que entender a importância da agricultura como geradora de uma cadeia de alimentos e de emprego no Brasil né quando o Celso Maldante coloca aí a questão de Santa Catarina eu quero dizer para ele até porque Domingos sabe que o presidente da comissão é da minha região de Minas do centro-oeste e lá o pessoal que ainda segura a região do pequeno produtor é o leite o leite com seus derivados porque se não fosse caso contrário o pessoal pouco que está no campo lá praticamente 14% 15% da população está no meio rural os demais saíram para o perímetro urbano e a gente sabe que não tem emprego no perímetro urbano então essa questão do leite é uma questão muito importante então quero deixar registrado quero também deixar registrado aqui senhor presidente colegas do voto e cumprimentar o nosso congresso nacional por unanimidade foi votado o PLN que era uma preocupação nossa que nós trabalhamos com o plano safra todo ano negociando e as vezes o pessoal da cidade não sabe que o plano safra porque que ele funciona de julho a julho e nós estamos em junho está chegando o julho e nada e como é aquela angústia e aí o governo não foi votado então isso dá uma aliviada evidentemente que para a agricultura familiar também é e será muito importante vamos continuar essa negociação eu quero senhor presidente aproveitando esse momento aqui fazer um convite porque eu fiquei preocupado aqui nessa comissão de um debate meio constrangedor quando deu uma falada da reforma agrária pintando que o quadro da reforma agrária só tem coisa ruim só coisa do mal que o pessoal que está lá são pessoas que não produzem esse deputado aqui que vos fala com praticamente quase toda a bancada subscreveu o meu requerimento foi aprovado e vai ter audiência pública no dia 4 de julho aqui na casa né isso é muito importante quando nós estaremos trazendo aqui foi convidado o presidente do INCRA para estar aqui foi convidado o intelectual o professor para a gente ver o que é positivo que foi positivo que está sendo positivo no Brasil quais são os gargalhos para a gente não ficar nesse ataque né que reforma agrária só quem defende é o pessoal da oposição da esquerda enfim dos movimentos sociais então eu quero deixar esse convite então portanto dia 4 de julho nós teremos uma grande audiência aqui nessa casa nessa comissão para fazer esse grande debate sobre a reforma agrária a importância da reforma agrária no Brasil né do Brasil de tantas pessoas que não tinham terra foram assentadas hoje estão produzindo estão gerando emprego e muitos inclusive estão exportando produto para outras regiões do Brasil e até para fora do Brasil então deixo aqui reforçado senhor presidente esse convite e conto com a presença de todos aqui nessa nessa audiência do dia 4 de julho muito obrigado senhor presidente obrigado deputado Wilson agora nós vamos ouvir o responsável para organizar o maior circuito brasileiro de queima do alho deputado Emidinho Madeira enraizado lá em Nova Resende nas montanhas do sul de Minas Gerais parabenizar pelo evento que organizou recentemente em vossa cidade um evento realmente que orgulha o Brasil porque preserva tradições culturas e valores e lhe desfazer o desafio vossa excelência está convocado para assim que terminar o circuito mineiro possa realizar aqui em Brasília um grande evento do queima do alho reproduzindo aqui tudo aquilo que em Minas Gerais tem de bom e oportuno e nos convide por favor que todos nós a nossa assessoria está aí para lhe prestigiar muito obrigado aí pelas palavras realizamos agora no último final de semana a queima do alho solidário a maior do Brasil com mais de 20 mil pessoas entrada franca durante o dia onde todas as famílias podem participar as crianças os jovens e ainda ajudamos com 50 mil reais as entidades da cidade todas as entidades participando junto uma festa da família às vezes tem muita festa grande com divisão com camarote às vezes o pai e a mãe não dá conta de participar junto com os filhos não aguenta o pique às vezes também por causa do preço do valor e quando é durante o dia o pai e a mãe pode acompanhar os filhos e o preço também é significante você paga só o pratinho mas nós estamos aqui para falar da agricultura e eu vi a fala do Vilse e vejo várias falas aí Evarê de Mello na questão do leite estava falando com o Marcon aqui agora com a deputada que está do meu lado aqui eu queria dizer a todos os colegas aí que prestassem atenção na minha fala e num programa que nós desenvolvemos lá na minha região quando se trata do leite e a maioria é pequeno produtor e quando se fala em tecnologia e genética o pequeno é difícil dele ter acesso a uma boa genética e nós desenvolvemos no mandato passado estadual um programa que chama Mais Genética na nossa região do sul de Minas implantamos em 70 municípios semana passada nós fizemos uma indicação 855 aqui no Ministério da Agricultura para nós levar esse programa para todo o Brasil nós compramos 70 botijões de seme entregamos um para cada cidade nós capacitamos um inseminador em cada município no Instituto Federal de Muzambi uma parceria com o Instituto e com a EMATER compramos uma moto para cada inseminador e compramos 24 mil doses de seme só da só de touro provado nenhum touro do pré-teste e fizemos uma parceria com as prefeituras e com os municípios o prefeito paga o inseminador põe gasolina na moto e o nitrogênio do botijão e nós doamos todo o seme luva bainha pipeta todo equipamento e esse programa não é um sonho é uma realidade nós inseminamos já 24 mil vacas esse programa inteiro ele custou 1 milhão 660 mil reais de emenda parlamentar não tem um botijão ou uma moto que não foi emenda parlamentar uma dose de seme na época tivemos oferta de seme dado do pré-teste para a gente testar os touros mas nós achamos melhor comprar touro provado agora já fizemos um registro de preço na EMATER de mais 40 mil doses de seme no último leilão da Fazenda Santa Luzia do Grupo Cabo Verde todas as empresas estavam lá parceira de Lauta Genética Lagoa todas as empresas todas fizeram doação para esse programa nosso Mais Genética por que eu pedi atenção dos deputados porque quando você fala em pequeno fala em tecnologia fala em genética o pequeno não tem acesso e 5 vacas boa não muda a vida de um fazendeiro mas muda a vida de um sitiante de um pequeno e hoje a genética a tecnologia não é só no gado de leite é no corte hoje o gado é precoce é no suíno antigamente você ia vender um porco a terça da frente valia metade que o traseiro porque não tinha carne na quarto da frente hoje o quarto pernil e é precoce o frango é precoce tudo é precoce mas só que o pequeno que todo mundo aqui defende não tem acesso como que um pequeno que tem 10 vacas vai comprar um botijão de seme vai fazer um curso de disseminação vai comprar luva vai escolher seme ele não tem condição e lá na nossa região hoje nós inseminamos 70 cidades nesse mês agora vai ter uma feira só com as novilhas do mais genética em fortaleza de minas só com as novilhas do mais genética tem cidade itaú de minas já inseminou 1.100 vacas já pariu 423 vacas numa cidade pequena pratapos mais de mil vacas inseminadas divisa nova serrania depois os deputados que tiver interesse que quiser conversar eu tenho o maior prazer de dar todas as coordenadas e desenvolver esse programa em cada município do nosso país aonde o pequeno vai ter acesso nós inseminamos até 30 vacas para cada produtor e aquele que já tem um botijão e que já insemina que já tem um botijão nós faz a doação do seme muito obrigado e estamos sempre às ordens estamos aguardando vossa excelência assumiu o compromisso de fazer uma queima do alho aqui em Brasília lá na frente parlamentar da agropecuária o senhor rodou rodou, rodou, rodou e não assumiu esse compromisso o dia que quiser fazer lá eu trago as comitivas e nós fazemos uma carne seca lá um feijão tropeiro um arroz carreteiro deputado Alceu acaba isso para nós é café pequeno como eu gosto do seu discurso o senhor é fantástico é café pequeno esse finalzinho então foi brilhante o dia que quiser fazer uma queima do alho comar um café na rapadura lá é o que nós sabemos fazer é o que nós gostamos de fazer muito obrigado item 14 da nossa pauta projeto de lei número 9.427 de 2017 do Senado Federal Edson Fagundes PLS 733 de 2015 que acrescenta parágrafo 4 e 5 ao artigo 29 da lei de 12.651 de 25 de maio de 2012 código florestal para autorizar a inscrição no cadastro ambiental rural o CAR de forma individualizada do lote de assentamento de reforma agrária o relator é o deputado Lúcio Moschini com a palavra presidente eu solicito o pedido de vista desse projeto meu presidente a vista é somente após a leitura senhor presidente antes da da leitura do PL me permite vossa excelência quero deixar registrado que hoje às 17 horas no salão nobre dessa casa nós vamos fazer o lançamento da frente parlamentar de apoio e regulação fundiária no Brasil então eu gostaria de convidar gostaria de convidar nosso presidente Evair de Melo nosso presidente da FPA o senhor Moreira e todos os colegas aqui da comissão de agricultura para estar participando desse tão importante passo que nós estamos dando para regularização fundiária no Brasil senhor presidente eu vou relatar o PL 9427 2017 do senador Werton Fagundes e eu vou de início no relatório chega-nos para ser apreciado o projeto de lei 9427 2017 de autoria do Senado Federal que acrescenta o inciso 4º e 5º do artigo 29 do Código Florestal para autorizar a inscrição no cadastro ambiental rural do CAR de forma individualizada dos lotes dos assentamentos de reforma agrária no âmbito de análise dessa comissão a proposição é meritória na medida em que garante ao assentado da reforma agrária a possibilidade de efetuar o próprio registro no cadastro ambiental rural permitindo não seja o agricultor prejudicado em razão do descumprimento do prazo pelo órgão fundiário nos modos do decreto 7830 de 2012 e da instrução normativa 2 de 2014 do Ministério do Meio Ambiente é de responsabilidade do órgão fundiário a inscrição dos assentados da reforma agrária no cadastro ambiental rural primeiro registrando-se o perímetro total e posteriormente os lotes individuais relator por favor eu queria pedir ao plenário por favor silêncio absoluto para que possamos ouvir o relator um relatório de um texto importante de um tema que desperta interesse preciso da atenção de vossas excelências recolheu isso posso continuar senhor presidente com a palavra o relator a proposição abre a possibilidade para que o próprio assentado efetue o registro do seu lote caso tenha condições de fazer evitando que seja prejudicado pela ineficiência do estado assim além da benéfica ao assentado a proposta vai ao encontro dos anseios sociais da produção sustentável visto que contribui para o maior número de registro no cadastro ambiental rural entretanto o prazo de inscrição terminou em 31 de dezembro de 2018 artigo 29 inciso 3º do código florestal portanto para tornar viável a proposta em análise terá que ser também revisto o prazo para inscrição no CAR assim estamos propondo a alteração no projeto de lei para criar a inscrição no CAR não sofre a resolução de continuidade o que poderia prejudicar inclusive os assentados da reforma agrária nossa proposta não é determinar um prazo específico para inscrição no CAR mas estabelecer que seja condição para instituição financeira concederem crédito rural de custeio e de investimento aos empreendimentos e explorações em imóveis rurais somente se esse estiver no CAR dando no entanto o prazo até 31 de dezembro de 2020 para que essa inscrição seja precedida também estamos propondo a substituição do inciso 5º do PL expressão será feita pela expressão poderá ser feita evitando-se o entendimento de que o assentado terá a obrigação de efetuar por si o registro quando na verdade o intuito é abrir a faculdade em que se trata em que transfira o dever substituindo a expressão será feita por poderá ser feita diante do exposto somos pela aprovação do projeto de lei 7780 2017 na forma do substitutivo em anexo vou ao substitutivo substitutivo ao projeto 9427 2017 que altera o inciso 3º acrescenta os incisos 4º e 5º e 6º do artigo 29 da lei 12651 de 25 de maio de 2012 do código forestal para autorizar a inscrição no cadastro ambiental rural de forma individualizada dos lotes e assentados da reforma agrária e da outra providência o congresso nacional decreta artigo 1º do artigo 29 da lei 12651 de 25 de maio de 2012 do código forestal passa a vigorar com a seguinte redação as inscrições no CAR serão obrigatórias para todas as propriedades e postos rurais inciso 4º após 31 de dezembro de 2020 as instituições financeiras só poderão conceder crédito rural de custeio de investimento aos empreendimentos e explorações e imóveis rurais que esteja escrito no CAR observada a regulamentação do conselho monetário nacional inciso 5º será de responsabilidade do órgão fundiário competente a inscrição dos assentados da reforma agrária no CAR por meio do registro do seu perímetro e dos lotes individuais inciso 6º subsidiariamente caso não seja feito no prazo regulamentar pelo órgão fundiário responsável a inscrição de que trata o inciso 5º poderá ser feita diretamente pelo assentado em relação aos seus lotes nos termos do regulamento artigo 2º fica vigorado o artigo 78A da lei 12651 de 25 de maio de 2012 esta lei entre vigor na data da sua publicação deputado Lúcio Moschini relator vistas concedida a pedido do deputado João Daniel o assunto não está em discussão encerrada a ordem do dia abre o período das breve comunicações com a palavra o deputado Alceu Moreira bom eu queria presidente senhores parlamentares primeiro falar deste projeto mesmo que embora esteja com pedido de vista agora nesse espaço podemos discutir talvez seja um dos temas de maior justiça que se possa fazer a pequenos proprietários que estão nesses regimes a possibilidade de ter sua escritura pública e o registro é a identidade desta pessoa que foi para um assentamento e que passa a vida inteira como um dependente de terceiros quando na verdade ele tem que ser dono do seu próprio destino imagina o que é neste momento um pequeno produtor rural do assentamento ele tem ver todo mundo com Pronaf todo mundo tem direito a todo crédito assistência técnica uma série de outras coisas e ele não tem absolutamente nada porque ele está preso a outro sistema portanto meu querido colega Lúcio Moschini não pode ter algo mais pertinente não pode ter algo mais abrangente para fazer justiça a tantos e que certamente vai aumentar enormemente a produtividade nesses assentamentos porque aqueles que tem vocação para a terra que não foram ocupar a terra apenas por ser militante político muitos urbanos que não tem nada a ver com cabo de inchada aqueles que realmente conhecem o processo vão ser agora vão ter disponível o seu pedaço de chão para chamar de seu para dizer para o seu filho que é herdeiro do trabalho do suor que ele derramou para chegar na empresa de insumos e dizer que eu tenho a terra como garantia para poder fazer contrato com o banco para poder tirar financiamento enfim é certamente um registro de autonomia e cidadania que está dando para milhares de pessoas no Brasil e que de outra forma não aconteceria nossos órgãos de regulação fundiária não tem essa capacidade de fazer é bom que se faça isso mas é bom que neste caso especificamente se envolva também a questão do Ministério Público para evitar que tenha qualquer tipo de querela no processo porque se nós fizermos um acordo não teremos nenhuma apelação judicial posterior porque vamos ter enorme quantidade de gente fazendo destruição de propriedades por limites por mapas mal feitos por terras que tiveram ocupação irregular e nós então temos que ter essa questão muito clara segundo hoje entra em votação patrimônio de afetação está na ordem do dia patrimônio de afetação para nós é de fundamental importância pessoal porque é o seguinte hoje o grau de hipoteca está em primeiro grau do primeiro financiador normalmente o Banco do Brasil o cidadão tem uma dívida correspondente a 10 hectares mas tem 150 hectares da sua propriedade toda hipotecada é a primeira hipoteca as outras são tudo de segunda classe e portanto com menor valor o patrimônio de afetação estabelece que o cidadão vai dar como garantia apenas o patrimônio equivalente à dívida o restante fica tudo livre isso significa que ele pode perfeitamente discutindo a dívida e tirar outros financiamentos para continuar plantando então nós vamos libertar o patrimônio de milhares de pessoas que vamos dar o patrimônio como garantia alguns inclusive vão poder vender a parte vão vender essa parte da terra para pagar a dívida e sair do juro mas fica livre com o resto para poder produzir isso é para a frente parlamentar da agricultura é um dos temas muito importantes para todos nós a outra questão é o crédito como sabem nós temos aqui meu presidente vai ir algumas coisas que não são compreensíveis só para vocês terem noção nós vamos aprovar e certamente vamos aprovar porque é bom para o Brasil a reforma da previdência sabe o que acontece no dia seguinte o dólar vai para 3,70 3,75 por aí alguma coisa em torno disso como a maioria dos nossos produtos são commodities a repercussão no preço do saco do soja é imediato só que quem bota preço no soja não é o agricultor ele tem que fazer toda a viabilidade da sua produção ele tem que fazer dentro da cadeia e é preciso então retirar o sócio oculto não é possível num país que tem inflação média de 3,5% quatro anos consecutivos uma taxa selic de 6,5% e o dinheiro tem chegado em média a 17% na mão do produtor e pior eles dão apelido para isso de subsídio isso é exercício da geotagem mais selvagem que se tem e ele chama de subsídio eu tenho dinheiro a isso pior alguns produtores plantam milho na mesma propriedade a vida inteira mas ele tem que num agrônomo pegar um documento um projeto para mandar para o banco para plantar na mesma área aí o agrônomo cobra 2% do valor financiado pasmem o banco cobra mais meio para analisar a proposta do agrônomo então o coitado do cidadão vai como boi para o matador ele já vai pegar o dinheiro humilde quando o gerente do banco dá o financiamento ele diz que vai dar uma galinha gorda ou uma ovelha no final do ano de presente porque ele conseguiu o financiamento o juro elevadíssimo e ainda tem que pagar 2,5% esse cara é o sócio oculto esses 2,5% o produtor não pode pagar não é necessário ele não dá assistência técnica nenhuma e portanto ele não tem que pagar nada o banco conhece a propriedade dele sabe que ele planta milho todo ano e não tem que ter 2,5% coisa nenhuma nada mas como disse o juro bancário o spread bancário está na faixa de 2,5% 3% mas não é só isso o cidadão vai pegar o financiamento tem que agradar o gerente então tem que comprar um seguro e lá se vai tem que comprar um presente para a sogra tem que ir vai comprar e vai indo vai embora porque senão ele não tem o dinheiro então nós não podemos continuar assim porque o preço dos produtos tem teto e nós podemos organizar a tabela de custo dentro da tabela retirando o sócio oculto para gerar renda para o produtor temos 34% de tributo pasmem o único cidadão brasileiro que não tem condição de fazer débito e crédito nos seus tributos é o agricultor ele é o último da fila entra na porteira com o ICM e ele entuba entra energia entra o telefone entra tudo com todos os tipos de impostos ele absorve isso põe o seu custo e não tem para que repassar pessoal com a economia estabilizada e o mundo globalizado nós não podemos continuar mais assim nós aqui desta casa e da frente parlamentar da agricultura temos que ter uma planilha de custo e começar a exigir que se tire do custo de produção os sócios ocultos o que nunca plantou e não colheu nada e que acaba botando dinheiro no bolso sempre faça chuva ou sol tenha seca ou grande produção não interessa a minha parte eu salvei antes da produção e por último nós temos então as questões de crédito o crédito não pode ser adestrito aos cinco bancos grandes nós agora estamos negociando e certamente ainda hoje vamos ter a solução para nós conseguir empréstimo em dólar transformado em real fora do Brasil por quê? porque tem países fora daqui que tem juros negativos e eles estão dispostos a nos emprestar com relação a isto então tem que achar mecanismos para fazer com que os bancos baixem o spread bancário pela concorrência desregulamentar o sistema de crédito está pronto isto nós temos outra faixa de financiamento que para os produtores que estão endividados e não tem como buscar financiamento nós temos outra faixa que é estamos trabalhando com o BRDS que é pegar financiar as revendas o juro nesse caso vai para 11% só que esse cidadão que está endividado e está se financiando pela revenda está pagando 30% então nós queremos um dinheiro que vá com dois de carência e cinco para pagar sete anos com 11% porque nós acreditamos que com a reforma a economia melhora melhora a nossa capacidade de consumo dá um evoluído no processo e nós podemos reincluir esse cidadão que está fora é alguém que tem uma propriedade é produtor ele está quebrado e os fatos que levaram a falência são aleatórios a sua capacidade produtiva ele não tem culpa de nada disso é o mercado que tirou fora o meu produtor de arroz do Rio Grande do Sul ele quebra com o silo cheio ele produz o máximo possível com a melhor qualidade mas o preço de venda é menor que o preço de custo ele não consegue sair disso eu vou aposentar esse cara deixar ele morto com tratores quebrados maquinário quebrado sem poder plantar não, eu tenho que reincluir no processo produtivo porque ele gera renda, produção e emprego ele é uma mão de obra qualificadíssima uma pessoa honesta e nós temos que achar forma de trazê-lo para dentro então nós temos o aval solidário vamos ter certamente este processo de trecho de carência financiado pela revenda porque o cara está sem crédito no banco então ele recebe a condição é que a revenda tem que passar para o produtor com o mesmo valor dos 11% o financiamento para capital de giro que ela recebeu a revenda vai receber 11% para capital de giro e ela financia os seus o que que gera isso? gera solidariedade quando a revenda vende para alguém dar o crédito ela se obriga da assistência técnica para ele produzir porque ela tem que receber então nós vamos ter certamente um processo que vai nos ajudar muito tá os outros processos são os sistemas normais do crédito rural que nós temos hoje aqui então nós teremos um molho de cinco alternativas para financiamentos por incrível que pareça todas elas ainda não cobre todo o setor por quê? porque nós não podemos ter securitização o que poderia ser dinheiro do tesouro o tesouro não está disposto a colocar então nós vamos ter que achar outra alternativa mas estamos caminhando com um molho de alternativas para ir adaptando a situação de cada produtor de tal maneira lhe reintegrar no processo produtivo e por último para não tomar o mesmo tempo senhores precisamos pensar no seguinte o seguro agrícola não pode ser algo aleatório a propriedade o seguro agrícola tem que ser um instrumento obrigatório por quê? esse sim tem que estar no custo de produção porque o seguro ele é o grau de risco do seguro é pelo grau de incidência se eu vou segurar uma bicicleta e só tem cinco que tem bicicleta o risco é cinco por um mas se eu vou segurar uma bicicleta e tem cinco mil bicicleta o risco é um por cinco mil ora se eu fizer o seguro dentro do custo da produção nós vamos acabar tendo seguro geral no Brasil inteiro e o fundo de seguro vai melhorar o spread porque o risco do crédito fica menor porque o fundo é capaz de cobrir isso então nós vamos ter que certamente criar um fundo de seguro para fazer com que o nosso produtor tenha segurança jurídica e o cidadão que empresta tem absoluta garantia de que vai receber os riscos caem muito isso melhora muito o crédito isso faz parte de toda a política agrícola por último e concluo com isso no segundo semestre meu querido Evair nós devemos estar reunindo em Brasília que é isso que nós queremos os secretários de agricultura de todo o país dos municípios os secretários de agricultura dos estados os órgãos de pesquisa privados e públicos todos eles o ministério da agricultura os outros ministérios que tem relação com o agro para nós poder trabalhar política agrícola com correia segmentada fazer esse processo circular que todo mundo participa hoje nós temos muito relatório e pouca assistência técnica amanhã todos estão convidados para participar do primeiro fórum que nós teremos do agro brasileiro com o ministro do mistério do exterior nós queremos que o ministério do exterior nosso e tamaraty esteja para nós como uma ferramenta de acesso aos mercados internacionais e não com uma cristaleira bonita na casa do vizinho muito obrigado eu conselho atender logo ao seu com a palavra o nosso colega dessa comissão o deputado Kleber Wirth senhor presidente primeiro cumprimentar a vossa excelência cumprimentar o presidente ao seu sou membro da FPA mas não fazia parte ainda desta comissão então eu quero registrar que meu partido encaminhou o meu nome para esta comissão vou fazendo parte portanto como membro suplente mas membro da comissão e quero estar colaborando apoiando aqui essas ações que nosso presidente ao seu também coloca com muita propriedade e aproveitar agradecer a FPA e esta comissão e os deputados que na última quarta-feira nos ajudaram do Prodecer Prodecer 3 nós tivemos o 1, o 2 e o 3 e o Maranhão ficou esquecido na renegociação de suas dívidas e na quarta-feira na votação dos vetos nós conseguimos derrubar este veto 40 famílias bravos brasileiros que foram para o Cerrado lá no Gerard de Balsas trabalhar produzir no momento de muitas dificuldades aquele recurso nipo brasileiro e só o Maranhão que não tinha ainda tido a oportunidade de renegociar suas dívidas por conta de um veto do governo que concordou com o parlamento mas vetou e na quarta-feira passada nós tivemos o apoio da FPA desta comissão e dos parlamentares Câmara e Senado e derrubamos o veto as famílias já estão discutindo com o banco com o Banco do Nordeste a forma de poder equacionar a sua situação fiscal para a partir daí começar a produzir como bem coloca o nosso presidente produção que é muito importante então eu quero aproveitar Evair de Mello dizer que estou à disposição de vossa excelência na condição de presidente da atividade cooperativa do Brasil e dessa comissão para atuar em defesa do que nós acreditamos que é importante para o nosso país e fazer um registro final de que nós coordenamos também aqui nessa casa a Frente Parlamentar de Apoio à Pesca e esse tema pesca é muito importante para essa comissão inclusive ainda não consta no nome da comissão pesca e nós precisamos inclusive fazer aí um aditivo algo que possa incorporar a pesca também no contexto dessa comissão que é muito importante para esse tema tão importante para o nosso país que gera uma economia também e gera emprego e eu acho que essa comissão não pode deixar de dar atenção especial para esse tema inclusive colocando no contexto da titularidade da comissão esse tão importante segmento e dizer que estou à disposição aqui de vossa excelência dessa comissão para atuar em defesa dos nossos produtores muito obrigado deputado Cléber Verde é com muita alegria hoje o presidente da comissão e recebo aqui então como membro indicação do seu partido tenho certeza que o seu partido é um partido importante estruturado tem ações importantes entregas aqui nessa casa o senhor vai enriquecer muito em conteúdo em prestígio dessa comissão com a sua militância desde o mandato passado trabalhando sempre junto com isso a retidão e as entregas de vossa excelência que muito agradece essa casa e esse parlamento quanto ao assunto pesca embora não conste no nosso texto principal comunicar a vossa excelência que nós temos uma subcomissão da pesca instalada aqui nessa aqui nessa comissão de agricultura pedir vossa excelência então para que possa fazer uma solicitação para se fazer membro desse tema extremamente importante então lhe recebo a comissão com muito orgulho e tenho certeza que a vossa excelência vai enriquecer muito os debates o conteúdo e as entregas essa comissão é marcada por debates importantes mas pelas entregas que faz por todo o país seja bem vindo e peço vossa excelência então que providencie uma solicitação pelo seu partido para que possa ser membro da subcomissão da pesca aqui na comissão de agricultura e esse tema tão bem estruturado aqui nessa casa com a palavra a nossa deputada Aline pelo estado do Paraná senhor presidente gostaria só de certificar o horário do evento que o presidente Alceu falou sobre o evento de amanhã local e horário se puder mandar no grupo ou posicionar agora logo depois da reunião eu vou pedir depois a comissão de agricultura para que possa inclusive colocar isso no sistema da comissão e para que possa então Alexandre e as secretárias disponibilizar isso para todos os parlamentares que hoje se fazem membro dessa comissão certo outra outra sugestão toda a fala do nosso presidente Alceu é muito rica inclusive é uma fala pertinente com propriedade e hoje ele relatou aí pelo menos cinco projetos de suma importância sobrevivência e melhoramento da das nossas pautas aí do agro então acho de suma importância nós conseguimos alinhar as decisões as pautas as discussões dentro dessa comissão para que nós representantes de cada partido possamos levar essa discussão para as nossas siglas porque muitas vezes nossos colegas de partido não estão diretamente vinculados ligados aos mesmos temas que nós e vice-versa nós também em relação aos demais deputados para que nós possamos ser ferramenta de informação de instrução de capacitação para que todos os nossos colegas parlamentares dos nossos partidos possam ir discutir as pautas do agro também com propriedade e também defender essa bandeira porque defender o agro é defender o nosso alimento é defender a empregabilidade é defender o homem do campo é defender a cidade é defender a natureza então é uma pauta pertinente para todos os setores e quero fazer justiça também presidente Ivaí da sua presença no estado do meu Paraná querido a sua presença nos engrandece e foi com muito orgulho que recebemos a vossa excelência lá na OCEPAR organização das cooperativas do Paraná que representa a organização real do trabalho das cooperativas o senhor pode ver como nós temos trabalhado forte temos dado condições para que as cooperativas as 222 do estado do Paraná cresçam desenvolvam ampliem e melhorem a qualidade de vida dos seus cooperados me coloquei à disposição integral da OCEPAR já desde o período do processo eleitoral hoje estou aqui alinhada com as as pautas com as discussões da OCEB da CNA das comissões e das frentes pertinentes e tenho certeza que o seu trabalho deputado Ivaí tem só engrandecido o trabalho do cooperativismo porque são as cooperativas hoje que tem dado sustentabilidade ao nosso agro se elas estiverem fortes nossos agricultores estarão fortes nossos agricultores estando fortes a economia do Brasil estará forte então seu trabalho é de suma importância sabe que pode contar comigo sempre sei que visitará o Paraná novamente daqui uns dias eu acho que eu acho que o senhor gostou do Paraná e vai ficar lá né porque lá nós temos uma terra abençoada do leite e dos grãos e de um povo abençoado e trabalhador e será sempre muito bem-vindo ao meu estado conte comigo com minha amizade com meu trabalho com a minha dedicação pelo setor do agro e do cooperativismo um forte abraço presidente obrigado deputado Aline pelas palavras mas o Brasil precisa de conhecer o serviço de cooperativismo do estado do Paraná o Paraná é o que é pelo seu povo pela sua gente pela sua pela sua trajetória mas principalmente pela sua capacidade de de se organizar e o cooperativismo é com certeza um dos grandes pilares de sustentação da economia da viabilidade daquele povo para o comércio portanto eu tive uma aula um aprendizado convido o Brasil todo para que realmente possa estar mais próximo do Paraná eles tem muito a nos ensinar e com um espírito de colaboração é impressionante então acho que nós temos que agradecer ao Paraná o agro brasileiro é importante mas o Paraná nos dá uma aula porque essa organização ela parte do princípio de valores do cooperativismo que hoje dialoga com a transparência com a participação coletiva ela permite com que os grandes possam avançar cada vez mais mas o mais bonito de tudo isso ela permite que pequenos e médios possam ser integrados numa economia cada vez mais globalizada as cooperativas do Paraná permitem que um pequeno avicultor pequeno agricultor pequeno produtor de leite tenha acesso ao mercado globalizado dada essa organização essa competência e esse profissionalismo meu cooperativismo não é ferramenta de essencialismo é de criar oportunidade a partir daquilo que se tem de inovação para que o Brasil possa avançar portanto é sempre uma aula e essa semana retornarei ao estado do Paraná vou fazer um diálogo essa semana com as cooperativas de saúde e o nosso sistema Unimed o cooperativismo o Brasil que deu certo é o Brasil do cooperativismo portanto como presidente dessa frente que a gente dialoga muitas vezes com a cooperativa ligada ao setor agro mas temos outro segmento importante o Paraná é uma grande escola para todos nós portanto tenho orgulho do seu Paraná tenho a responsabilidade do estado que a vossa excelência representa porque representar aquele povo e aquela gente é um desafio importante mas tem conteúdo e competência e dedicação e amor e comprometimento por toda essa causa e agora é do estado do Paraná então vamos subir vamos lá para as Alagoas ouvir aqui o pronunciamento do nosso deputado Isnaldo Bulhões que também representa esse povo do semiárido brasileiro querido presidente primeiro cumprimentá-lo de forma carinhosa que trata a nós todos seus pares aqui dessa comissão e dessa câmara mas a minha fala aqui presidente é para registrar com muita preocupação audiência pública ontem ocorrida na comissão de minas e energia tratando do assunto naquela audiência da pretensão da venda direta do etanol das usinas diretamente para os postos de combustíveis louvável iniciativa do deputado Arnaldo Jardim mas lá para minha surpresa deputado Aline tinham seis debatedores seis convidados cinco deputado Lúcio Moschini representando as grandes distribuidoras desse Brasil e um apenas defendendo a tese do produtor então eu achei um desequilíbrio muito grande e fundamentos muito frágeis naquele que entende que o produtor é proibido de colocar o produto fruto do seu trabalho na prateleira mais próxima da sua indústria precisa sim de uma distribuidora como intermediária alegando que se assim não tiver ela não existir há problema em arrecadação de impostos insegurança na cobrança desse ora sempre terá que ter intermediário para recolher impostos e essa não é a tese da discussão dos projetos de lei do deputado Hugo Mota do deputado JHC e do senador Otton Alencar todos foram apensados em um só a grande discussão é se o produtor o industrial ele pode de forma de ter a opção ele pode ter a opção de vender diretamente ao comercial o comerciante final que é o proprietário do posto de gasolina ou a distribuidora ou aos dois então essa é a discussão a questão de cobrança de impostos de ICM de confis de PI seja ele estadual federal isso é obrigação do estado regulamentar o governo federal e os governos estaduais então a discussão ficou muito mais no âmbito tributário do que na verdade no objeto da questão então eu quero aqui dizer e adiantar que vou apresentar um requerimento dessa discussão aqui na comissão de agricultura é lamentável que isso seja discutido e a gente tenha uma marra legal que o produtor não possa volta a repetir colocar o seu produto na bodega mais próxima no caso do produtor do etanol é o posto de gasolina e que essa discussão seja de forma de etanol de álcool desculpa o produtor de etanol que essa discussão aqui no âmbito dessa comissão ela seja mais equilibrada do que foi lá na comissão de minas e energia pedi ao deputado ao seu eu vou presidente ao seu ele vai almoçar comigo daqui a pouco vou pedir para ele para ele tirar uma posição da frente parlamentar para que a gente possa colocar a frente também nessa discussão e que o lobby das grandes distribuidoras não venha a vencer a lógica do mercado aqui no congresso nacional muito obrigado presidente deputado rinaldo eu quero reconhecer muito mérito nos documentos que a vossa excelência fez aqui nessa casa e esse nosso desafio nós precisamos tirar os nossos sócios ocultos é isso que inviabiliza isso oculta o Brasil essa burocracia é a burocracia que o Brasil tem não no setor de etanol acho que a vossa excelência não tem o mínimo fundamento de eu ter um sócio oculto entre a produção e o consumo final simplesmente por questões tributárias por questões de burocracia que nadam aumenta o valor de quem produz e muito menos reduz o valor de quem consome é inadmissível essa modelagem nossa precisa fazer uma revisão sim setor de gás é a mesma coisa é urgente quebrarmos o monopólio da Petrobras para que possamos fazer investimentos criarmos nossas termoelétricas e disponibilizar o gás muito mais barato para os brasileiros a Petrobras nos entrega hoje a unidade do BTU a 12 dólares e meio a Rússia e o Japão que não produzem gás entregam esse gás a 6, 7 dólares por BTU os Estados Unidos entrega essa mesma unidade a 2 dólares e meio e o Brasil a 12 dólares e meio porque sócios ocultos no meio do processamento que viabilizam a atividade não permite que isso pode chegar ao consumidor final como eu disse nada agrega de valor para quem produz e naturalmente também nada reduz o preço para quem consome portanto essa questão do etanol é essencial o etanol é o nosso negócio o Estado que vossa excelência representa é um grande produtor importante é preciso criar quebrar esse sócio oculto no meio da atividade que nem nada tem a ver simplesmente é quase que um operador por questões de butária que hoje perfeitamente é possível você estar fazendo isso com o mecanismo da modernidade portanto não só no etanol como no gás é preciso repensar o modelo repensar essa formatação e naturalmente como eu disse igual o alimento o alimento tem que ser barato para quem consome mas nunca às custas de quem produz questão do etanol precisamos de melhorar a remuneração de quem produz que às vezes passe por suas dificuldades e permitir que isso possa chegar a um preço melhor ao consumidor final como faz isso? revendo carga tributária naturalmente mas tirando os sócios ocultos eu tenho certeza vamos liderar aqui nessa casa estou empenhado com a vossa excelência só tem conhecimento e representa um estado que tem tamanho e grandeza para poder tratar desse tema peço aqui a mesa para que eu possa subscrever o requerimento de número 100 de 2019 deputado Arnaldo Jardim para debater a questão do PSA aqui nessa casa vou encerrar essa reunião antes porém convoco o senhor deputado para participarem da reunião de audiência pública amanhã às 9h30 neste plenário para discutir desafios da agricultura familiar frente à aposentadoria rural e os programas de incentivo direcionados aos agricultores familiares aos empreendimentos familiares rurais está encerrada a presente reunião e aí e aí Obrigado.